Música de introdução Pronto. Vamos embora. Sem fazer cagada agora, viu? Música de introdução 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 Reloadando! Explosivas explosivas aqui! Indo com a máquina. Ok, armas! Tem bala aqui embaixo, cara. Tem bala aqui embaixo! Reloadando! Reloadando! Speedter lá embaixo! Boa! Boa! Obrigado! Ae! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Valeu! Não, 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 não! Pegá-la aqui! Pegá-la aqui! Pegá-la! Pegá-la! Um momento, deixa eu abrir o caminho. Seus brutos! B**** Faltou! Mano, eu acredito! A arma está aqui! Estou todo tucado. Nossa, não é onde está! O padrão está aqui! Pegue as ruas.